Aplausos 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 Eu sei que somos os direitos e vivemos Como os nossos Agora isso aí se me quer, quer ter atividade Não é só, por isso eu falo, não é só cantar Eu nunca vi isso na minha vida Uma salva de palmas calorosa Se a Elie estivesse aqui, ela ia te beijar Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Por um segundo dia só deito contigo Porque quando me abraças, nada disso me importa Coração abre a porta Sempre que eu me pergunto Quando vou te deixar, me respondo Nem morta Passei pro segundo grume com razão Passei pro segundo grume com razão Não entendi, Flavinha Eu vou te deixar, me mando Não entendi, Flavinha Ai meu Deus, eu sei De uma maneira sustentável Respeitando sempre um dos a outro É bonita Obrigado a qualquer Obrigado pela sua voz Obrigado pela sua presença Obrigado por assistir Obrigado por assistir E aí 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 E aí